A CIDADE NO BRASIL Isso é o que? Creme, fica molinho A parte que você tira aqui e aqui, assim, né? Uhum Só limpar, né? Isso Vai, vem Mais, não, tem que ficar mais Sim? Peraí, peraí, peraí Desça mais um pouquinho Não, peraí Vá, bota o cem É Tá bom Tem sentido? Tchau 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 Tchau